Bom dia galera, Billy Jean Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, apresentando um breve estudo pré-market para índices futuros, mostrando os prováveis pontos de suporte e resistência, bem como alvos de curtíssimo prazo. Abraço em todos. Bom dia galera, bom dia pessoal, bom dia traders, traders iniciantes, traders iniciados, Petit Comité, Billy Jean Trader aqui começando rapidamente um estudo pré-market, hoje uma segunda-feira, 2 de setembro de 2019, são 7 horas e 57 minutos, faltam pouco mais de 60 minutos de uma hora para a abertura do nosso mercado de índices futuros. Hoje a liquidez do nosso mercado aqui deve cair, na Europa também, em função de feriado nos Estados Unidos hoje, é a primeira segunda-feira de setembro, e eles chamam isso de Labor Day, que é o dia do trabalho deles lá. Então marca também o final do verão, o pico do verão é agosto, as nossas feiras mais longas aqui no Brasil costumam ser desde meados de dezembro, janeiro, lá não, lá é mais no meio do ano aqui, agosto, e o pico do verão é agosto. Então, primeira segunda-feira de setembro, hoje, no caso, 2 de setembro de 2019, é o feriado Labor Day deles, dia do trabalho. A gente aproveita para agradecer as visitas que o nosso canal tem recebido, crescendo devagarzinho, porém organicamente, sem forçação de barra, como a gente vem falando, sem propagandas enganosas, sem tentar mostrar aqui que existe um pote de ouro no final do arco-íris, isso existe, isso só em fábulas, etc. Então, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, na vida real, ele vem depois de muita ralação, muito estudo, muito preparo, paciência, disciplina, foco, e a profissão de trader tem que ser encarada como uma profissão como outra qualquer, que exige muito estudo, preparo, resignação de algumas coisas, a gente deixa de lado alguns prazeres, às vezes, e para focar no nosso objetivo, que é ser vitorioso nessa profissão. E a profissão de trader, ela é uma profissão como outra qualquer, tem seus bônus e seus homens, então não se enganem, não se mudam, caiam na real, a gente tem que saber o que está fazendo aqui, gerenciar os riscos, gerenciamento de risco, é muito importante, gerenciamento do emocional, claro, e também a gente tem que fazer mão aí, usar de técnicas, que são setups, estratégias, etc., para a gente obter algum resultado positivo. A gente fica muito satisfeito também, muito gratificado, por a gente estar recebendo alguns feedbacks bem interessantes, não só aqui no canal do YouTube, como comentários, inclusive eu recebi uma mensagem no final de semana dizendo que a partir de 18 de setembro, os comentários no YouTube parecem que vão mudar, vão acabar, eu estou ainda pesquisando isso aí. De qualquer maneira, tem jeito de fazer backup em todas as nossas mensagens. Eu vi isso aí, mas não fui muito a fundo, vão decidir qual o grau de verdade, se eles vão dar alguma outra alternativa. Então, a gente se sente muito gratificado, não só pelos comentários aqui no YouTube que a gente tem recebido no nosso canal do Guilherme Trader, mas também nos e-mails. Aproveito para lembrar que a gente tem a nossa página aqui no Facebook, por gentileza, curtam, a gente também está alimentando aos poucos. Temos também o nosso canal no Instagram, que naturalmente estamos no começo e estamos alimentando aos poucos aí. E a família Biridin, como o Vitor Gomes bem batizou, ela tem crescido organicamente. Então, por gentileza, deixe o seu like, os novos visitantes a gente pede que se inscrevam, clique no sininho para receber avisos de novas postagens, notificações de novas postagens, e vamos que vamos. Mas vamos lá, o que é que a gente tem essa semana aqui? A agenda hoje é extremamente vazia, a agenda, basicamente, não tem nada. O que a gente tem de notícia aí? A gente tem que o Bolsonaro vai sofrer uma nova cirurgia para consertar uma hérnia, que é consequência das várias cirurgias que ele, as quais ele submeteu após aquela facada um ano atrás, aliás, em setembro agora, está fazendo um ano, daqueles cisne negros, cisne negros são aqueles acontecimentos inesperados, e em função disso ele se submeteu a várias cirurgias e, como consequência, teve essa hérnia no abdômen que ele deve consertar no próximo final de semana. Semana passada o IBOV subiu cerca de 5%, principalmente alimentado pela surpresa do PIB do segundo trimestre de 2019, que veio acima do esperado, muito embora na semana anterior o IBOV tenha caído muito, então também foi um pouco de correção. Hoje, a gente tem também o início de aplicação das taxas de mais 15% que os Estados Unidos prometeram em cima de produtos da China, porém, até o momento aqui, segundo a imprensa, a mídia, essas taxas foram aplicadas apenas a um terço das importações chinesas para os Estados Unidos. A coisa deve ficar full, ou seja, plena, a partir de 15 de dezembro. Outro dado importante é que tem uma pesquisa aí da Folha que diz que a rejeição ao governo Bolsonaro subiu de 33% para 39%. Pesquisa da Folha, eu, sinceramente, acho meio... a gente não mergulha de cabeça nisso, mas é uma pesquisa e pode também afetar os nossos mercados aqui, galera. O que mais que a gente tem para hoje? Basicamente é isso, né? Uma agenda bem vazia. Vamos dar uma olhada na agenda aqui, galera? Antes de falar aqui da agenda, galera, que já dá para ver que... Olha aqui, o nosso mercado começa às 9 horas da manhã, a gente não tem nada, né? 20 horas aqui já, olha, começa às 9 e a gente... Aqui às 8h25, aqui às 8h30, sai um boletim Focus. Boletim Focus, para quem não sabe, é um boletim que ele publica um resumão do sentimento de PIB, de crescimento de PIB e outros indicadores, né? De várias autoridades econômicas, vários consultores de peso, bancos, fundos, né? E vários institutos aí, eles dão uma ideia do que pode acontecer principalmente com o PIB. É uma prévia do PIB, né? Do Brasil aqui. O boletim Focus está fora do nosso horário de abertura. E entre 9 horas e 17 horas, a gente não tem basicamente nada aqui. Uma notícia interessante é que o Bolsonaro está sendo contra essa questão de uma possível volta de CPMF disfarçada. Isso é um bom... Ele falou que já... Falou com a equipe econômica e disse que isso não passa. Eu, particularmente, acho que não passa também, porque é um negócio altamente impopular. E, repito, ano que vem é ano de eleição municipal, etc, etc. Então, os parlamentares, eu acredito que não deixariam passar esse tipo de coisa. Então, basicamente, a agenda vazia. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, galera? Bom, os mercados lá fora. Estados Unidos fechado, como eu falei, feriado, o Labor Day, né? Primeira e segunda-feira de setembro, final do verão. Na Alemanha está até que... Na Alemanha está zero a zero. No Reino Unido está até animado aqui. A Europa está um pouco para cima. Na Itália também. Na Ásia fechou... Os mercados fecharam mistos aqui, como a gente vê, né? Japão para baixo. Hong Kong continuaram aquelas manifestações. Eles queriam, na realidade, são dois regimes, né? Um país só e dois regimes. O regime de Hong Kong, que é uma colônia, uma ex-colônia britânica, né? E que quer independência, não quer submeter a muitas regras aí da China. Então, é um país, dois regimes, é meio complicado. Então, a polícia, ela está descendo o cacete lá nos manifestantes e assim por diante. Petróleo, meio no zero a zero. Tanto o West Texas Index americano aqui, barril, né? O preço do barril, como o de Londrina aqui, o Brent, né? Bitcoin aqui, 2%, mas hoje a gente não opera. Minério de ferro voltando a subir após dias de correção, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem para hoje. Galera, repito, para os que chegam pela primeira vez no canal, o Billy Jay, ele olha esses mercados, repito, em função da expectativa do que pode acontecer na abertura dos nossos mercados. Ou gap up e gap down. Ou abrir com gap para cima, ou abrir com gap para baixo. Ou bem comportado, ficar aqui no zero a zero e depois tomar um rumo. Hoje, repito, em função do feriado americano, o mercado tem grande chance de ficar no lenga-lenga, tá? Viridinho, tempos atrás, nem operava em dia de feriado americano. Porém, eu já vi exceções, eu já vi dias maravilhosos, de pernadas maravilhosas, né? E que foram exceções. Quando, principalmente, quando o feriado americano caía no meio da semana, né? Só que a gente tem uma agenda vazia, independente de feriado americano ou não, é uma segunda-feira, ou seja, o congresso aqui praticamente não faz nada hoje. A nossa agenda interna é igualmente vazia. Não temos nenhum grande discurso de ninguém, a menos, naturalmente, de algum imprevisto, né? Que possa acontecer, principalmente cinza e negro. Que Deus nos livre disso. Cinza e negro, repito, são aqueles eventos imprevistos, aqueles graves, né? Aqueles muito agudos e imprevisíveis. Cisne e cinza é coisa mais ou menos já, vamos dizer, prevista, né? Como prisão de alguns políticos, etc, etc. Então, aqui no Brasil virou meio que rotina, né? Então, nem é cisne e negro. Então, hoje, muito provavelmente, o mercado aqui deve ficar meio num lenga-lenga, né? Pode ficar. Isso eu não estou dizendo... O Beridi não está afirmando que vai ficar. Mas pode ficar. Isso pela experiência nossa de alguns anos aí. A gente já viu muito acontecer isso. Então, mais um motivo para ter muita paciência, muita calma, né? E, preferencialmente, entrar nos pontos corretos. O Beridin, ele usa a bússola chamada Setup Sniper 382. Então, muita paciência e muita calma. Não fazer nada também é operar. Então, quer dizer, o mercado a gente vê aqui que está meio no zero a zero, né? Então, muita calma nessa hora. Vamos ver os pontos aqui, galera, do mini índice, do mini dólar, para a gente fechar isso aqui. O mini índice, né? O mini índice fechou aqui em cima do ajuste. O ajuste ficou no 102 mil, mais precisamente, 102 mil, 2, 2, 1. 102 mil e 200, vai que é essa linha horizontal preta aqui. O que é que a gente vê para baixo aqui de suporte, né? A gente vê um suporte no 101 mil, 940. O 101 mil bola, naturalmente, ele é um... Ele é um... 102 mil bola, perdão. Ele é um ponto psicológico, ok? Então, a gente tem aqui... Praticamente fechou em cima do ajuste. A gente tem o primeiro suporte no 101 mil, 940. O outro no 101 mil... Está meio escondidinho aqui. Oito centos e trinta. O outro no 101 mil, setecentos e trinta. 101 mil, trezentos e sessenta. Que foi essa mínima aqui. Nós estamos pelos 60 minutos. No 101 mil, em setenta. O 101 mil bola. 101 mil, setecentos, aproximadamente. E a gente tem aqui o suporte de diário no 100 mil e trezentos. Depois, o 100 mil bola, claro. O 99, setecentos e setenta. A gente não acredita que deva cair muito mais do que isso aqui hoje. De qualquer maneira, estão aqui anotados as linhas horizontais pontilhadas em branco, que podem ser alvo ou RP, realização parcial de quem está vendido, ou ponto de compra. Naturalmente, dependendo de indicadores, como conformação de velas, de cinco, de 15 minutos, bandas de Bollinger e outros indicadores. O que a gente vê para cima de resistência? Ou seja, alvo de quem está comprado ou RP de quem está comprado. Realização parcial ou, eventualmente, venda, dependendo dos vários indicadores que eu acabei de citar. A gente vê aqui o 102 mil, trezentos e vinte. O 102 mil e seiscentos. 102 mil, oitocentos e noventa. O 103 mil bola, que é psicológico. E a gente vê aqui uma resistência de diário no 103 mil e trezentos, aproximadamente. Depois disso, 103 mil e seiscentos e cinquenta. 104 mil e trezentos e vinte. Outros pontos a gente vai cantar no intraday, galera. Vamos dar uma olhada aqui na doleta para a gente fechar. O mini dólar fechou aqui no 41,47. E o ajuste está no 41, foi no 41,33. 33,39. Que é essa linha horizontal pontilhada em preto aqui. O que a gente vê para baixo de suporte? Naturalmente, o 41,33. Essa linhazinha aqui pontilhada, eu vou tirar ela, porque está perto do ajuste. O 41,33 de suporte. O 41,28. 41,30. 41,17. 41,12. O 41 bola. O 40,94 ou 95. O 40,95, que é um suporte de diário. O Snipe 382 de diário. Que a gente está colocando aqui. Depois, o 48,3. 40,64. O Banco Central, naturalmente, ele ainda está atuando. O que a gente vê para cima de resistência? O 41,56. 41,64. 41,73, que é diário. É resistência de diário. Essa linha pontilhada laranja aqui. O 48,1. O 48,6. 4,2 bola. Depois, o 4,2,24. A gente não acredita que tenhamos hoje spreads muito grandes. O que é spread? É a diferença entre máximas e mínimas. Naturalmente, em função desse feriado nos Estados Unidos, que diminui bastante a nossa liquidez. Galera, é isso que a gente tem para hoje. Muita calma nessa hora. O preço tem de chegar na gente. Por gentileza, deixem o seu like. Curtam a nossa página no Facebook. E visitem o nosso canal no Instagram também. Eu sei que muita gente entra aqui para assistir os estudos pré-marketing, mas para ver essas linhas, né? Só que é importante a gente olhar a floresta. É bom a gente saber que hoje é feriado nos Estados Unidos, que a gente tem que ficar esperto, né? Porque a liquidez cai bastante. Então, por gentileza, deixem o seu like. E vamos que vamos. O Biridin vai entrar e sair aqui algumas vezes, fazendo poucos trades, como é a rotina do Biridin, né? E esperamos que a gente saia antes das 11h30, no mais tardar o meio-dia. Bons trades a todos. Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like. Se inscrevam no nosso canal. Cliquem no sininho para receber novas notificações. Façam uma boa ação. Indiquem para alguém, algum amigo. Vejam também os três pilares de sobrevivência para traders e o setup Sniper 382 explicado didaticamente na playlist do nosso canal. Esses dois vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais. Obrigado.